Olá, boa tarde a você que acompanha o Amazonas atual aqui pelo Facebook, muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o repórter Felipe Campinas e neste momento a nossa equipe de reportagem está aqui na rua Franco de Sá, no bairro São Francisco, na zona centro-sul de Manaus, para mostrar, para informar para você o motivo de alguns bairros aqui de Manaus estarem sem energia. Ali onde vou mostrar agora para você, aquele transformador de energia, ele sofreu um curto-circuito desde as 11 horas da manhã. A direção dessa escola que fica próxima, o colégio Conexus, BB Bombom, acionou, aliás, disse que acionou a Eletrobras Amazonas Energia, que é responsável por fazer essa manutenção, mas até o momento nenhum responsável chegou aqui. O corpo de bombeiros também foi acionado, inclusive deixou o local agora há pouco e disse que também acionou os responsáveis pela Eletrobras Amazonas Energia, mas também até o momento nenhum representante chegou. A direção da escola é, claro, preocupada, também está tomando as providências, já que tentaram ligar lá para a Eletrobras Amazonas Energia. Houve duas explosões agora há pouco e o bairro aqui, as regiões próximas, estão sem energia desde 11 horas e 30 minutos da manhã desta sexta-feira. Conforme o responsável pela equipe do corpo de bombeiros, que deixou o local agora há pouco, para fazer uma outra operação, uma outra ocorrência, ele disse que rompeu a vegetação que estava fazendo o aterramento da energia. Ou seja, quando a energia voltou, voltou com muita força e acabou resultando nessas explosões e a energia foi suspensa aqui no bairro. Essas informações que a gente tem até agora e até agora a gente está acompanhando aqui e nenhum responsável da Eletrobras Amazonas Energia chegou ao local. A gente tentou conversar com o diretor da escola, mas ele preferiu não dar a entrevista, disse que estava cuidando disso e que, é claro, uma notícia como essa poderia alarmar os pais dos alunos que estudam aqui nesta escola, que fica próxima aonde nós estamos. A gente vai continuar acompanhando tudo isso, o bairro continua sem energia por tempo indeterminado e a gente tentou, inclusive, falar com a assessoria de comunicação da Eletrobras Amazonas Energia e eles acabaram de informar que não teve nenhum desligamento que possa ter atingido todo o bairro. Também disseram que não tem nenhum chamado do Corpo de Bombeiros, mas, como a gente conversou agora há pouco aqui com os representantes da equipe do Corpo de Bombeiros, que estava aqui desde 11 horas da manhã, eles disseram que a central já acionou, mas até o momento ninguém chegou até aqui. Inclusive, os responsáveis aqui pela escola também disseram que acionaram, mas também não tiveram nenhuma resposta. Como eu falei, a gente vai continuar acompanhando essa situação aqui no bairro, está sem energia nessas regiões. A gente perguntou quais são os bairros que estavam sem energia, mas a assessoria da Eletrobras ainda não informou. A gente vai voltar com outras informações a qualquer momento para você que está acompanhando aqui pelo Facebook do Amazonas Atual. Atual, 5 anos compartilhando a verdade. Compartilhe você também.